Bem, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa décima primeira reunião público-ordinada da diretoria. Solicito o secretário, então, que chama o próximo item da pauta. Boa tarde, então, dando continuidade. Os próximos itens são os itens 11 e 15. 11, 15, 7 e 8. Então, item 11, processo 48.500, 5, 9, 7, 5, 2, 0, 14, 23. Recurso administrativo interposto pela usina Chavante S.A. em face do alto de infração 1001 de 2014 da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, que aplicou penalidade de multa em decorrência de infringência do artigo 6, inciso 1 e 14 da Resolução Normativa 63 de 2014. Decreto relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Mediante o alto de infração, o de número 1001 de 2014, a AGR foi, lavrou em 5 de fevereiro de 2014, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, após análise das manifestações apresentadas em relação ao termo de notificação, o de número 048 de 2012, emitido em 18 de dezembro de 2012, aplicou a usina Chavante S.A., multa no valor total de R$ 1.474.983,73. Isso decorrente de duas não conformidades. Inconformada, em 24 de fevereiro de 2014, por meio da correspondência sem número, a usina Chavante requeriu, em sede de recurso, a anulação da penalidade aplicada ao AI-1001, ou, subsidiariamente, nessa ordem, sua conversão em advertência ou sua redução. O Conselho Regulador da AGR ratificou a decisão, mantendo integralmente o termo do alto de infração. Em 25 de agosto de 2014, a usina Chavante protocolou recurso contra a decisão do Conselho Regulador da AGR, que, em juízo de reconsideração, manteve a decisão anterior e, por meio do ofício 2282, de 2014, emitido em 22 de outubro de 2014, encaminhou o processo para a declaração final pelo Colegiado da ANEL. Em 1 de dezembro de 2014, mediante sorteio, o processo foi a mim distribuído. Em 23 de dezembro de 2014, minha assessoria encaminhou o processo à SFG para análise das questões levantadas pela recorrente. Em 30 de julho de 2015, por meio do memorando 231-2015, a SFG manifestou-se pelo cancelamento da multa imposta, em face da não conformidade N2, para que não haja bisídem, conforme julgados anteriores, e análise de processos semelhantes, com consequente redução da multa, aplicada para R$ 737.491,87, correspondente a 0,50% do faturamento anual do empreendimento. Em 15 de janeiro de 2016, por meio da carta CICNET 48.503.00438.2016.00, a recorrente encaminhou o laudo pericial no âmbito do processo judicial, movido contra o fornecedor dos motogeradores da usina, que isenta o agente de qualquer responsabilidade pelas falhas que causaram a indisponibilidade das usinas Chavantes, é o relatório. Com a sustentação oral será feita pelo doutor Henrique Silva, representante da usina Chavantes. Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário-geral, procurador-geral. Bom, como bem relatado, trata-se aqui de um recurso administrativo contra o alto de infração lavrado pela Agência Goiana de Regulação, em decorrência de uma indisponibilidade parcial da UTECH-Avante Zaruanã, identificada no final de 2012. E o nosso objetivo principal aqui é demonstrar a desnecessidade de aplicação da pena, uma vez, principalmente pelo fato de que, após identificar esses problemas, essa instabilidade nas unidades geradoras, o agente não poupou esforços e investimentos no sentido de recuperar a operação da usina e o fez exitosamente, tanto que, no início de 2013, a usina já apresentava índices exemplares de disponibilidade e assim seguiu, ao longo de 2014, 2015, contribuindo em um período crítico do setor elétrico. E, em nenhum momento, ela descumpriu os índices de indisponibilidade de referência com os quais se comprometeu no leilão, no primeiro leilão de energia nova. E, além do mais, no âmbito de processo judicial, em que ela discute a responsabilidade civil pelos danos causados pelas falhas nos equipamentos em face do fornecedor, foi emitido, como relatado também, laudo pericial que isenta totalmente a usina ou agente de responsabilidade. Bom, o teste Avanti-Zaruanã, localizado em Goiânia, tem cerca de 53 MB de capacidade instalada, vendeu energia no primeiro leilão de energia nova, com um índice declarado de indisponibilidade de referência de 11,5%. Em outubro de 2012, o INS despachou a usina, que, naquele período, apresentou uma indisponibilidade parcial. E, depois de fiscalizar a usina em loco, a agência goiana emitiu um termo de notificação. Em sua resposta, o agente relatou quais foram as causas do evento e o que vinha sendo feito para recuperar a usina. Basicamente, é a substituição de todas as unidades geradoras por novos equipamentos. E, com esses investimentos, os esforços realizados, o problema foi efetivamente solucionado. No entanto, mesmo reconhecendo a proatividade do agente em relação àquelas falhas que foram identificadas e a solução do problema efetivo, a agência goiana decidiu emitir o alto de infração e enquadrou a agente em duas penalidades previstas na Resolução 63. Uma primeira pelo descumprimento da ordem de despacho do INS, identificada pelo monitoramento à distância. E uma segunda pela indisponibilidade identificada na fiscalização em loco. Pelos critérios de dosimetria, chegou-se ao valor de cerca de R$ 1,5 milhão. Foi apresentado o recurso dessa decisão em que foram apresentadas uma série de argumentos. Eu vou me ater aqui aos principais deles. E o primeiro, como eu destaquei no início, é a desnecessidade de aplicação da pena nessas circunstâncias, dado que o agente conseguiu resolver rapidamente o problema e dado também que ele não descumpriu o compromisso de desempenho no leilão, o que levaria, no nosso entendimento, ao cancelamento da penalidade ou à sua conversão em advertência. O segundo argumento se refere ao adequado enquadramento da conduta por se tratar, na verdade, de um único evento. No caso, a indisponibilidade da usina. E aqui, pela aplicação de princípios do direito punitivo, já reconhecidos por essa diretoria, levaria ao cancelamento de uma das penalidades. E o terceiro argumento relaciona-se aos critérios de dosimetria adotados. A nossa solicitação é para que sejam considerados os esforços e a diligência do agente na resolução do problema, o que levaria à redução da penalidade. Bom, a SFG analisou o tema. Com relação ao primeiro argumento, nosso pedido principal, a SFG opinou pelo seu não acatamento, uma vez que, segundo a superintendência, essas falhas seriam risco do agente, não podendo ser transferido ao consumidor. Com relação ao segundo argumento, como já reconhecido por essa diretoria, com base em parecer da PGE, a SFG opinou pelo seu acatamento, e assim pelo cancelamento da multa da constatação C2, e também, com relação ao terceiro argumento, a SFG opinou pelo seu acatamento, podendo ser abrandado o critério abrangência e gravidade, considerando que o agente solucionou rapidamente o problema. Bom, o nosso pedido principal, ele fundamenta-se na própria finalidade educativa do processo punitivo na agência. E nós entendemos que, nesse caso, essa finalidade foi cumprida, uma vez que, com as medidas que foram adotadas pelo agente imediatamente após a identificação do problema, a usina recuperou sua capacidade de geração, e, em nenhum momento, mesmo em período longo de despacho, em 2013, 2014, 2015, nunca descumpriu o seu compromisso de desempenho no leilão, aqueles índices de indisponibilidade de referência de 11,5%. Não houve dolo, desídio do agente, e assim nós entendemos que a penalidade, nesse caso, seria desnecessária. Subsidiaramente, caso a diretoria entenda pela manutenção da penalidade, que ela seja convertida em advertência. Esse gráfico aqui mostra o índice, a linha vermelha, é a taxa de indisponibilidade declarada pelo leilão. E aqui, as colunas em azul, são os índices verificados de indisponibilidade, mesmo no período de 2013 a 2015. Então, a usina, mesmo despachada nesse período, manteve o seu compromisso de desempenho, aliás, com larga vantagem. Bom, em vários momentos no processo, a EGR e a própria SFG reconheceram a diligência, a rápida solução dos problemas, quando a gente promoveu a substituição de todas as unidades geradoras da usina. Bom, e além disso, após essas falhas que levaram à disponibilidade da UTE, o agente ingressou com uma ação judicial em 2013, em face da Caterpila, a fim de discutir a responsabilidade civil da fornecedora pelas falhas nos equipamentos. Por se tratar de uma questão técnica, o juízo competente designou perícia judicial, elaborada por especialistas habilitados e independentes em relação ao caso. Essa perícia foi emitida no final do ano passado. Em novembro, nós trouxemos aos autos essa perícia, claro, com a participação, no âmbito do processo judicial, de técnicos, assistentes, advogados de ambas as partes. E, a partir dessa análise, os peritos judiciais destacaram que as falhas nos equipamentos não ocorreram por má manutenção da usina Chavantes, nem por má qualidade dos combustíveis. Era essa a argumentação da fornecedora no âmbito do processo. Bom, e as conclusões, me permitam aqui ler, foram no seguinte sentido. Que, na fabricação dos grupos motores geradores, a demandada não utilizou um alternador adequado para a estrutura do motor utilizado, ou seja, o conjunto dos elementos estruturais não obedeceu as condições de equilíbrio dinâmico. E essa inadequação foi que originou as vibrações que levaram, por sua vez, à indisponibilidade dos grupos motores geradores. Bom, e como se trata aqui de um processo punitivo, não há uma discussão contratual, uma vez que o contrato em nenhuma hora foi descumprido pelo agente, a análise de culpa e a evitabilidade do fato é essencial. E, nesse caso, o laudo pericial demonstra a isenção total de responsabilidade do empreendedor pelas falhas nos equipamentos. E também, por essa razão, nós requeremos o cancelamento da infração aplicada. Com relação aos critérios de dosimetria, a Resolução 63 estabelece que quatro elementos devem ser analisados. Abrangência e gravidade, danos ao serviço aos usuários, vantagem oferida pela infratora e sanção administrativa irrecorrível. Isso estabelece uma série de condicionantes para cada um dos itens. Os itens 3 e 4, não vou me ater aqui porque não foram aplicáveis ao caso. Com relação à abrangência e gravidade da infração, por se tratar de uma usina tipo 2, o limite máximo aplicável seria 30%. E, como vendendo a CR, o limite máximo aplicável ao item 2 seria 20%. Ambas as penalidades foram fixadas no seu patamar máximo, sem reconhecer, e aí chegou o seu valor de um milhão e meio, sem reconhecer a dirigência do empreendedor. E o nosso requerimento é exatamente para que isso seja reconhecido, seja refletido nos percentuais fixados no alto de infração, a fim de reduzir, revisar esses percentuais, com redução da penalidade. Aqui eu destaco um precedente em que foi analisada a penalização de um empreendedor termoelétrico por indisponibilidade. E, nesse caso, a diretoria destacou que o processo de fixação da penalidade não é nem deve ser inteiramente objetivado. Compete ao administrador, diante das circunstâncias, dosar o valor da multa dentro dos imítios pré-estabelecidos. Bem, por fim, já concluindo aqui, o nosso pedido principal é para que sejam canceladas as penalidades ou, subsidiariamente, convertidas em advertência. e também, subsidiariamente, que seja cancelada a penalidade da constatação C2 pela aplicação do non-besinidem e sejam revistos os percentuais fixados na dosimetria, considerando a diligência e que o agente solucionou rapidamente o problema. Identificado. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Compulsando, os autos verificam-se que o Conselho Regulador da AGR, em 30 de julho de 2014, manteve integralmente a penalidade aplicada no autoinflação número 1001, cuja notificação foi recebida pela usina Chavance em 18 de agosto de 2014, uma segunda-feira, e o respectivo recurso protocolado na AGR no dia 26 de agosto de 2014. Portanto, merece conhecimento o recurso interposto pela usina Chavance contra o autoinflação, pois encontra-se presente nos autos os critérios de adíquia de trabalho estabelecido na resolução normativa 63 de 2004. As penalidades foram aplicadas pela constatação de infrações decorrente de irregularidade na usina Chavance, especificamente das seguintes constatações. A C1, de acordo com o observado através do monitoramento à distância da AGR, a usina não cumpriu com despachos solicitados pelo operador nacional do sistema elétrico. E a não conformidade C2, constatação C2, no instante da visita, 66 unidades geradoras encontradas indisponíveis, com algumas apresentando problemas momentâneos e outras com problemas mais graves. Pelas duas constatações do autoinflação, fixou duas penalidades de multa, que juntas resultaram no valor de R$ 1.474.983,73. O quadro 1 a seguir apresenta o resumo das penalidades impostas. Então, são as não conformidade N1 e N2, no percentual considerado mínimo, a 12 metida 0,5, 0,5, com valores equivalentes, que deu o total de R$ 1.474.000. Em sede de reconsideração, a recorrente requeriu, primeiro, o cancelamento da penalidade, ou, substituiramente, sua conversão em advertência, o cancelamento da aplicação da não conformidade N2, tendo em vista a duplicidade de penalização, a revisão do período base adotado para fixação da penalidade de multa, e, finalmente, a revisão do critério da desmetria da pena. Em manifestação mais recente, além de reafirmar os argumentos do seu recurso, a recorrente traz aos atos elemento novo no processo que consiste no laudo pericial, no âmbito do processo judicial movido pela recorrente contra o fornecedor de equipamentos, e isentando o agente de qualquer responsabilidade pelas falhas que causaram disponibilidade das unidades da usina Chavantes. Diante disso, argumenta que ele não merece punição pelo fato, pois não foi comprovado nos altos, culpabilidade do gerador e reitera a reformação, a reforma da decisão do Conselho Regulador da AGR para, em sede principal, cancelar as penalidades aplicadas recorrentes ou, substituiramente, converter a penalidade de multa em advertência. Quanto à responsabilização do agente, afirma a SFG que ficaram caracterizadas as falhas estruturais do projeto, fato este que o agente, em momento algum, se furtou a admitir. Ressalta ainda o entendimento de que tais falhas dizem respeito ao risco do empreendedor que deve suportá-las, não podendo usar riscos serem transferidos ao consumidor, uma vez que ele não possui qualquer gestão sobre o negócio. Por fim, conclui que os argumentos apresentados pelo Zina Chavantes não têm o condão de descaracterizar não conformidade a nenhum ou ensejar alteração na sanção aplicada pela AGR como segue. Considerando o não atendimento à ordem do despacho e o materializado dano ao consumidor, entendemos que a pena não deve ser reconsiderada em sua plenitude ou convertida em advertência, devendo à empresa ser em parte responsabilizada pela não conformidade constatada. De fato, compulsando exato aos autos, resta claro que os dados de disponibilidade da usina Chavantes não conferiam com aquilo que foi informado pelo ONS e, nesse turno, a usina que estava inapta teria sido chamada a gerar e não atendeu ao pedido. Com isso, uma térmica massa custosa foi acionada, aumentando os custos dos consumidores finais que pagam pela energia gerada por meio do chamado encargo de serviço do sistema. A informação de que a disponibilidade mal informada à ONS gerou o desatendimento ao despacho e custo mais alemado aos consumidores consta da constatação C1 do termo de notificação 048 AGE transcrita no alto da infração. Diante disso, em que pede o agente juntar posteriormente fato novo, isentando-se de qualquer responsabilidade pelas faixas que causaram a disponibilidade das unidades da usina Chavante, concordo com a SFG quando afirma que deve a empresa ser, em parte, responsabilizada pela não conformidade constatada, pois persiste o fato na constatação C01, quanto a inobservância pelo agente das ordens de despacho emanada pelo NS. E, em tal circunstância, todavia, pode-se juntar a outros atenuantes presentes nos autos para a revisão da dosimetria da penalidade aplicada. Sob a alegação da duplicidade da apenação por meio do memorando 231, 2015, a SFG manifestou-se pelo cancelamento da multa imposta em fato da constatação 2, pois concordou que as infrações apontadas no referido à autoinfração se repetiram, portanto, os mesmos fatos estariam sendo punidos mais de uma vez. De fato, assiste a geradora ao sustentar a existência de dupla penalização pela mesma infração da autoinfração 1001, pois verifica-se que o comportamento punido pelo não conformidade em 2, manutenção inadequada da usina foi mencionado pela própria área de fiscalização como causa determinante da infração apontada pela não conformidade em nenhum, ou seja, a não observância ao espaço operativo do INS, razão pela qual se deve cancelar a não conformidade em 2, em atenção ao próprio princípio de consunção. Quanto à solicitação de alteração do pedido base para o cálculo da multa, entendemos que o pedido não deve ser deferido, tendo em vista que a AGR respeitou o estabelecido no artigo 14 da resolução normativa 63, ao fixar o valor básico correspondente aos últimos 12 meses anteriores da lavratura do alto de infração. Sobre o pleito de revisão dos percentuais fixados no cálculo da dosimetria da multa N1, tipificado no inciso 1 do artigo 6 da resolução normativa 63, observa-se nos autos que a AGR segundo critério de dosimetria da multa emanada pela SFG aplicou os percentuais máximos previstos como segue abrangência de gravidade até 30% com o tratado de usina do tipo 2 dando resultante para o serviço usuário até 20% com o tratado de comercialização de energia no ACR e o valor da multa imposta ao autuado foi assim de R$ 737.491,87 que corresponde a 0,50% da receita anual estimada do empreendimento. Todavia, se colhe dos autos que a SFG considerou haver espaço para atribuição de menor percentual para abrangência e gravidade do cálculo da dosimetria da multa aplicada como se segue. E aí, a SFG entendeu que, sem embargo, ficou evidenciada a rápida solução dos problemas quando a gente promoveu a substituição de todos os motogeradores assim como sinalizações de mais agentes do setor no sentido de FKM solucionar problemas apontados pela fiscalização talvez por parte da multa imposta possa ser reconsiderada em especial o critério relativo à abrangência e gravidade. Então, nesse caso, entendemos que assim, à luz dos argumentos repostos dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade e considerando que não foram identificadas as vantagens oferidas pelo infrator na existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos conforme reconheceu a SFG considero que se afigura adequado reconhecer os atenuantes apresentados pela usina Chavante e reduzir em 50% o percentual atribuído à abrangência e à gravidade da penalidade aplicada decorrente da não conformidade em nenhum. Com isso, obtém-se R$ 368.745,93 com o valor da multa imposta autuada o que corresponde a 0,25% do faturamento anual estimado nos autos para o empreendimento. Além disso, a SFG analisou os procedimentos adotados pela AGR na condução do processo administrativo e também do processo punitivo e não identificou nenhum fato que invalide os atos administrativos praticados pela agência estadual. Desta feita, concluo que a autofração 1001 da AGR não perdeu seu objeto, pois foi pautado pelo regulamento vigente e seu rito processual seguiu fielmente o devido processo legal. Diante do exposto do processo 48.500 005975 barra 2014 de 23, voto por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo deposto pela usina Chavantes S.A. em face do autoinfração 1001 barra 2014 lavrado pela agência goiana de regulação, controle de fiscalização de inscrito público, AGR, cancelar a não conformidade N2 e alterar o valor da multa aplicada para R$ 368.745,93. Valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito do aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela usina Chavantes S.A. em face do autoinfração 1001-2014 lavrado pela AGR no sentido de cancelar a não conformidade de N2 e alterar o valor da multa aplicada para R$ 368.745,00. Próximo item. AGRAM AGRAM